Na palma da mão, na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão Quero ser amor crioula No papel não seja dola Já que serve tanto amar Para ver a ela Se você já sabe que é seu nome Com alguém da cor Pois é, olha eu sou da pele preta Pois é, olha eu sou da pele Nem me apaça a cura Mas se me der na verdade Quero ter alguém a mais Mais do que eu Não quero cabelo, não quero cabelo Não quero cabelo, não quero cabelo Só quero cabelo, não quero cabelo Eu não bravo, não cabelo, não cabelo no capítulo no capítulo no capítulo na palma da mão na palma da mão na palma da mão não Tapa com sessão, tapa com sessão, quero ser o amor viola viola, viola, o cabelo não seja boa Já quiser me perguntar, se você não sabe o que dizer lá Alguém na cor, o rezeiro, olha o seu da velho preta, 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 pretinho É pior, passa a pegar, passa a pegar, se tiver na bebê, tá Você não viu quem é mais do que eu, as peitinhas Olha, olha, a filha maria Não saiu, não saiu, não saiu O 열�am na cor, o rezeiro, olha o seu da velho preta, 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 preta...